Bem, você sabe que é bom? Agora aí, dois robôs montados com as meninas aí, ó. Um round para o robô Pânico. Esse robô deixou as meninas lá dos Estados Unidos, tem o Pânico dele. Boa! É uma salva? Quero ver essa disputa do robô Pânico 1 com o Pânico 2. Pra mim. Acho que só vai ser na... Na final. É, vamos bater palmas aí com o Pânico. O Pânico do Maquilar, né? O Pânico 2 com o Pânico 2 com o Pânico 2 com o Pânico 2.